Conferência de imprensa com o Jaime Faria, apurado pela primeira vez para uma final de Challenger aqui no Aura do Open 4. Parabéns, Jaime. Por que a tua primeira reação a este feito? Estou muito feliz, acho que consegui passar mais algumas situações que me vão fazer mais forte, me vão tornar mais forte. Acho que eu tive um bocadinho flashback da última vez que cheguei aqui uma meia-final contra um argentino, ganhei o primeiro set, perdi o segundo em time-break, mas esta vez quem foi feliz foi o de 6-7. Lá está, são tudo aprendizagens que hoje consegui aplicá-las da melhor maneira e hoje aprendi muito também, amanhã há mais. Agora sei que se o Luís Lima, já sei o Luís, o Sr. Torral, a resgada de elogios na conferência de imprensa, que diz que vai ter um parceiro de treinos ao longo da semana e que tem brincado muito contínuo, que vais mais cedo para relegar todos os vistos. Poderão ir os dois ao mesmo tempo. Vem ser, tu conto, em este caso, o que é que mudes a uma final com o Luís Lima? O Luís é um bem disposto, eu trenei com ela no primeiro dia, quando vim de Praga, estávamos a falar, eu meio, pronto, indisponente em Grand Slam, perguntei o que é que vais normalmente, quando é que vais para Grand Slam, mas ele disse-me que não quer saber disso. Primeiro tenho o meu final para jogar contigo esta semana e depois vamos juntos para Paris. Portanto, acho que estes momentos são gires e depois não o vento nem com ele, aquecemos juntos para o jogo da primeira ronda, depois combinámos treino para terça-feira e fomos sempre brincando à medida que ia me forçando votas e pronto, amanhã cá estamos. Ele cantou muito bem esta final e muito bem, amanhã, amigos amigos à parte. Ele é um jogador que tem, pelo menos nas conferências de igreja e do campo, evidenciado muito a confiança que está num momento bom de tênis e está animado. e o que é que esperas encontrar amanhã na final durante este jogador? Eu, por acaso, nem os jogos todos que fizemos nos treinos, eu acho que ele, isso depois também não quer dizer nada, mas eu acho que, eu conheço bem, não sei como é que ele joga, tem um jogo bastante solid fundo e quando consegue encontrar o serviço, começa a servir bem, começa a ganhar confiança, mas, por outro lado, também se eu consigo começar a responder bem, ele também começa a dar um bocadinho mais do jogo dele, ele é muito rápido e vai se aguentar muito bem fisicamente ao longo do jogo, portanto, não vai ser pelo físico que ele vai perder o jogo, vai ser pela qualidade de fundo que eu vou ter, tem que servir melhor que ele e não vou encontrar um jogador muito sólido, com muita vontade de ganhar, e que se está a sentir confortável aqui, como ele disse antes do torneio, e eu já sabia que ele vinha confortável e que não esteja das condições aqui, está com o meu, portanto, temos tudo para ser uma boa final amanhã. Vais passar o Henrique no Ramping, como é que explicas essa concurrência, obrigado. Vou passar o Henrique, ou se o Henrique vai passar outra vez, depois eu passo, acho que o número 2 não tem muito significado, o número 1 é mais bonito, 2 ou 3 é Lugana Champions, portanto, não interessa, o campeão é que interessa, mas acho que é uma boa amizade, é uma boa rivalidade, nos traz boas coisas, certamente o que levar aqui é puxar outra vez para me passar novamente, mas isso não interessa, o que é que me focar é agora em ganhar o jogo da manhã, que ainda dá mais pontos e continuar a ser melhor aqui. Como é que estás para torcílios? Compras as raquettes? Eu compro raquettes sim da Ionex. Mas tu és com o Andy Murray? Também cobre raquettes da Ionex, campeão de graduação. Não, eu só tenho patrocínio de roupa e de cordas, gripes também, que é da Solinho, roupa da Jona. Depois tenho o meu maior patrocínio, que é da Festa, porque é da Tênis. Mas fora isso, não tenho patrocínio de raquettes. Estou à espera, não sei, acho que os meus resultados têm sido bons, e se agora há de vir com o tempo, não sei. Mas pelo respeito da Ionex... Eu não gosto de mudar de raquette. Ainda assim, não tenho uma proposta de outra marca, mas estou à espera de que a Ionex me faça uma proposta. Não acho que não há Ionex nacional. Não há nenhum representante, que eu saiba. Também ainda não se chegou à frente. Portanto, também para ter um patrocínio internacional da Ionex, é preciso estar nos melhores torneios, em alto nível. Portanto, mas eu tenho o contato de um distribuidor internacional. Ainda não se conseguiu negociar nada, mas espero que com estes resultados consiga. E o que é que tens a dizer à tua mãe? Como é que é dar uma conversa com as e que tens a tua mãe a assistir? Acho que a minha mãe já morreu muitas vezes na minha vida. E pode ouvir em indiferente, portanto... Mas é especial ter aqui o apoio dela. Primeira final de Challenger. Ainda é muito fresca. Acabas de sair do campo. Mas o que é que isso significa? Vais ser o 15º português. Os dois mais recentes já este ano. Obviamente, sabes de onde tu entras. O que é que isso significa? Sei que era um objetivo, e se foi totalmente cada vez mais forte nos últimos meses, como tanto falámos, mas ainda no início do ano, as 411 no ranking. O que é que significa tão rapidamente estar no final de Challenger? Eu fui ganhando confiança ao longo do ano. Comecei muito bem o ano nos Challenger. E como eu disse, estou-me a sentir bem a jogar também a este nível nos Challenger. E já não é por acaso que estou a jogar estas fases mais adiantadas com regularidade. A minha primeira final. Já podia ter sido algumas semanas. Mas pronto, as coisas estão-se a alinhar e estou-me a jogar bem. Estou-me a sentir bem dentro do campo. Acho que não tenho que estar surpreendido. É uma coisa que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Portanto, é encarar isso de frente e com bons olhos. Amanhã preparar da melhor maneira. Aliás, começar já a preparar hoje. E amanhã estar a 200% porque são pontos que valem pelos 4 jogos que eu já ganhei. É dar tudo. Apesar das coisas estarem ruim mal ou bem. É dar tudo e aproveitar esta oportunidade que tenho. Como é que vou alterar? Eu joguei muitas vezes às 10 da manhã este ano. Portanto, até acho que estou bem adaptado. Eu treino sempre às 9 da manhã. Portanto, aqui também estou perto e tenho as minhas rotinas bem definidas. O futebol é a prioridade, mas o ténis às 10 da manhã também é bonito e vou dar uma melhor. Também tenho avião às 4 da tarde para amanhã para o Paris. Portanto, der o que der, vou dar uma melhor e que estejam muitas horas dentro do campo. Não sei. O Henrique esta semana dizia-nos aqui que o fator para não ter nenhum encontro aqui nos dois, ou eras, a inteira batida, é o facto de não jogar bem com o vento. A ti os dois jogaram muito bem. É a diferença é essa? A tia diz respeito, achas que lida bem com o vento? A tia dá puros, se calhar, quando está mais vento. Porquê é que jogas tão bem nestas condições e, por exemplo, ele diz que não gosta particularmente de jogar com o reclamamento? Sim, eu estou a lidar muito bem com o vento aqui neste campo em específico. Não só neste campo, é verdade. No Algarve também estava vento e é muito ventoso sempre e lidei bem. Mas acho que aqui é um bocado particular este campo porque muitas vezes o vento muda. Depois entra lateral, às vezes muda de direção para frente, para trás. Eu acho que é um bocadinho lidar com as emoções que tens e ajustar-te. É aceitar que às vezes do nada vais meter uma bola no fundo da rede ou uma bola na vedação, quem está mais à espera. Mas pronto, continuar à procura das soluções. Eu sinto-me a jogar bem, o Henrique certamente que também, mas não correu tão bem. Também não teve adversários fáceis. Mas pronto, estou-me a sentir muito bem. O Elias também, também comentou isso. Portanto, vamos ver a manhã que é que será. Obrigado, Henrique. Obrigada. Obrigado. Obrigado.